Então hoje, as músicas evangélicas cantam isso. Os pastores evangélicos cantam isso. Que se você é crente, se você é cristão, então o mundo tem que se movimentar a seu favor. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, a primeira tentação, tanto Lucas 4 quanto Mateus 4, pega a ideia, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás está fazendo na verdade é questionando a identidade de Cristo. Quem é você? Você é filho de quem? Se tu és filho de Deus. A experiência que Jesus tinha tido antes da tentação foi o batismo. Lá no batismo de Jesus, apareceu a tomba lá que é a presença do Espírito Santo e a voz do pai dizendo, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. Aí chega Satanás e fala assim, se você é filho, se você é aquele que você acha que você ouviu, se você acha que você entendeu aquilo lá, primeiro, pedra tem que virar pão. Ou seja, se você é filho de Deus, o que tem que funcionar? A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Pensa que você está lá chegando, Jesus 40 dias sem comer. Quantos quilos se perde 40 dias sem comer? Percentual de massa importante. Jesus não estava desqualificado, não. É desfigurado, feio, magro, mal-hálito, enfim. 40 dias sem comer, a Bíblia diz que ele teve fome. Chega Satanás e fala, caramba, você está mal, bicho. Você acha que você é filho de Deus? Desse jeito. Meu Deus. Aí ele pergunta assim, se você é filho de Deus, pedra tem que virar pão, porque lá em Deuteronômio diz isso. Se você é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Filho de Deus não pode passar necessidade. Hoje, essa teologia, vamos chamar de teologia, essa teologia, filho de Deus não pode passar necessidade, que é de Satanás, essa teologia que foi inventada pelo diabo para tentar Jesus, essa teologia é pregada nas igrejas evangélicas. Muito. Com essas palavras, se você é filho de Deus, as coisas estão funcionando para o seu lado. O próprio diabo falou. Exatamente. E o que Jesus disse de essa teologia? Sai fora. É porque... Quer dizer, a minha necessidade não diz quem eu sou. Define quem eu sou. Eu estou com fome agora, é verdade. Eu não tenho pão aqui agora, é verdade. Eu estou com fome, não tenho pão, mas isso não tem nada a ver com quem eu sou, cara. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus e com fome. Aqui e agora. Então, esse link, que se você é filho de Deus, as coisas precisam funcionar, é uma invenção do diabo. É uma teologia satânica que tentou Jesus do começo do seu ministério até o fim. Lembra quando Jesus está na cruz e aí um dos bandidos fala assim, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Como é que começa a tentação? Se tu és filho de Deus. Ele falou assim, cara, já ouvi isso em algum lugar. Então, hoje, você tem livros, pastores, igrejas, músicas evangélicas com teologia satânica. Com teologia que Satanás inventou. Esse link. Se você é filho de Deus, então a pedra tem que vir na pão. Se você é filho de Deus, então as coisas tem que funcionar. Coloca Jesus na parede. Como é que o seu carro está atrasado? Como é que você não consegue pagar um guião? Como é que você está desempregado agora? Se você é filho de Deus, as coisas tem que funcionar. Então, quem inventou essa história? O Satanás. Para quem? Para derrubar Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Jesus responde na palavra. Quer dizer, nenhuma outra prova, além da palavra, é necessária para entender quem você é. Então, não é se o seu banco está cheio de dinheiro, se a sua conta não sei o quê, se o seu carro é top. Isso aí não diz nada. Não diz nada sobre quem você é. Aí eu volto a falar. Eu sinto saudade ou vontade ou falta. Eu sinto falta de uma teologia de Cristo. Entendeu? De Cristo, de Jesus. É o ensinamento dele. Cristão no sentido da palavra. Ele fala, exatamente, cara, para você trazer a luz aqui e falar assim, peraí, porque a nossa forma de ver a Bíblia é sempre a gente no centro. É sempre a gente no centro. Você vai pregar sobre o José. Então, você e o seu irmão te enganou. Você vai ficar, não fica assim, porque Deus vai te exaltar como governador. Eu não sei o quê. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Porque quem é que foi traído pelos irmãos por moeda de prata? Quem foi vendido? Jesus. O filho pródigo, a lição maior. A história do José. É Jesus. Quem que aceita ser condenado injustamente? Quem que, depois de ser exaltado, se assenta à direita do homem mais poderoso do mundo? Quem que usa esse poder para salvar da fome as pessoas? Quem que faz um banquete e recebe na sua casa? Aqueles que o traíram. Está falando de mim? Está falando de você? Está falando de outro? Está falando de Cristo, cara. Essa virada, aí eu acho que vale a pena a gente reconsiderar, começar a ler a Bíblia em busca de um conhecimento mais profundo a respeito do que Deus quer falar com a gente, não do que as pessoas ficam cantando e falando nas igrejas. Caramba, e do José eu nunca tinha parado para pensar. Mas tem muita coisa sobre o José, cara. Tipo assim, ele é condenado, ser lançado no mar da ira de Deus para resolver o problema do barco inteiro. Meu Deus! Está falando de quem? Quem que fica três dias e três noites para resolver o problema da embarcação toda e salvar todo mundo? Aí Jesus vai falar lá em Mateus 12, assim como Jonas esteve três dias, três noites, importa que filho do homem e tal, está apontando para Jesus. O tempo todo, a Bíblia é um livro que tem um único assunto e esse assunto é Jesus. O tempo todo, a Bíblia está apontando para Jesus.